Seu pedido saiu para entrega. Opa, vou lá esperar. Vou sentar aqui e vou ficar esperando aqui. Daqui a pouco eu acho que chega. Rapaz, já era para estar chegando. Está demorando eu, hein? Está falando aqui, saiu para entrega ao destinatário. Mas deve estar chegando aí já. É o Correio, né? Correio. É, vou esperar mais um pouco.